Gente, é possível comprar instrumento com muita qualidade, profissional, pagando um valor acessível? Vou responder isso aí para vocês, mas já garanto a vocês que é possível. Então se liga no vídeo, fica até o final aqui, me assiste aqui, eu vou dar detalhes dos cavacos mais vendidos no Brasil, das madeiras top, que tem um preço bacana, que muita gente que me segue já conhece. Vou mostrar aqui a sonoridade de cada um, principalmente na comparação das duas madeiras hoje, que são bem acessíveis, que é o Cedro, que é conhecido de todo mundo, e do Marupá, que é uma madeira top, tem uma galera curtindo muito o som também do Marupá, e é bem acessível também a madeira. Vou mostrar o som dos dois, vou comparar o som dos dois, são cavacos que custam menos de mil reais hoje, preço de hoje, obviamente, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas assiste o vídeo todo, eu vou falar bastante sobre esses instrumentos, e se você não está inscrito no canal aqui, está chegando de paraquedas aqui, se liga, se inscreve rapidinho, porque aqui eu faço muitas promoções, eu esclareço dúvidas sobre luteria, eu sou luteira há muito tempo, e ainda faço vários sorteios de instrumentos, e eu tenho uma promoção agora em curso, que vou sortear inteiramente grátis, um cavaquinho, ou um kulelê, ou um violão, se você quiser um violão clássico, para os inscritos do meu canal, assim que o canal completar 2 mil inscritos, e já está quase chegando lá. Então eu vou rodar a vinheta, já vou chamar vocês, para vocês virem comigo para o vídeo, porque eu vou mostrar para vocês aqui, tudo sobre esses cavates, vou falar sobre a diferença das madeiras, e como que eles funcionam na mão de um músico brilhante, igual você. Simbora, vem comigo, vem, 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 vem! Bom pessoal, tem aqui nas minhas mãos, só hoje, vai ser enviado 3 instrumentos desse aqui, que é a minha linha ER Junior, que a galera que me conhece, que me acompanha, já conhece bem, é um instrumento todo em madeira maciça, e aí eu lancei agora há pouco, está vendendo bastante, a galera está se amarrando nesse aqui, que é o ER Junior todo em cedro, eu fiz uma promoção de lançamento, e agora estou entregando, estou mandando para a galera que comprou, esse aqui é um, que vai ser enviado hoje, e esse aqui é um outro, todo em cedro, está vendo o braço em cedro, tampo em cedro, paulada de som, gente, já vou mostrar para vocês, então são instrumentos, pessoal, que custam menos de mil reais, preço de hoje, obviamente que eu estou postando vídeo, no futuro a gente não sabe, mas enfim, se comparando ao instrumento de loja, aí, por exemplo, a marca famosa lançou um instrumento que só o tampo é de marupá maciço, ele não tem filete, também é uma pintura, porém a lateral e o fundo é laminado, o rastilho e a pestana, aqui ó, pestana e rastilho, meu som e osso, nosso aqui em osso, o dele lá, dessa marca, é de plástico, né, não dá um som bacana, e a regulagem, não é aquela regulagem personalizada, então, pessoal, o cavaco que mais sai aqui hoje, assim, os que mais saem, é da linha ER Junior, por quê? Esse instrumento, ele serve muito bem, para quem está iniciando no instrumento, quem está aprendendo, já inicia super bem, porque você vai ter uma sonoridade bacana, boa, um grave, gostoso, um cavaco com som encorpado, profissional, mas num custo de cavaco industrializado, sabe? A gente regula o instrumento de acordo com o que você quer, a pestana, por exemplo, esse aqui, ó, o cliente quis a pestana 34, é uma pestana mais larga, né, esse de marupá, todo de marupá, olha, um cavaco bonito, ó, os mosaicas sempre exclusivo, então, esse aqui, já pelo que eu vi aqui, eu não me lembro que sai muita coisa, mas se não me engano, é 32, 31, não sei, então, assim, é de acordo com aquilo que o cliente quer, a gente tenta interpretar, tanto na regulagem, na fessura da pestana, quanto no som, aquilo que você busca no instrumento, o som que você quer, aquele grave encorpado, e ele vem baixinho aqui para tocar, ó, pode ver que as cordas, ó, são bem coladinhas, tá? Não é aquele instrumento que quando você toca aí 10 minutos, 20 minutos, seus dedos ficam todos dando calo, doendo e machucando, então, já tem de cara essa vantagem, e, gente, é um instrumento de madeira maciça, eu costumo falar assim sempre, ah, mais para frente, você compra um desse, um R todo em cedo, por exemplo, né, que também custa de menos de mil reais, esse aqui é um pouco menos ainda, não é o valor dele, aí você compra um cavaco desse, que já vai te servir tranquilo, se você for tocar numa roda de samba, num pagode, num palco, vai dar o som bacana, porque é de madeira maciça, são de madeiras nobres, tá? E aí, de repente, você quer evoluir, quer mudar, eu quero um cavaco filetado, eu quero jacarandá, eu quero faia, na hora de você revender um instrumento desse aqui, ele tem um valor agregado muito maior, você tem um valor de revenda muito maior, eu sempre falo isso para a galera que me acompanha aí, né? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora o vídeo, né, dos dois cavacos, até para você comparar o som, o som não é muito parecido, os dois têm sons diferentes, de qualidade, são bons, o resultado sonoro desse aqui é impressionante, e desse aqui também, lógico, diferente, cedro é um tipo de som, e o marupá um outro tipo de som, né? E assim, aí você interpreta da sua forma o que mais te agrada, mas eu vou passar agora, primeiro, o de cedro, e em seguida, o de marupá, tá? Aí eu sugiro a você, que para você ter uma percepção melhor do instrumento, do som do instrumento, que você ouça no fone de ouvido, beleza? Simbora, vamos lá, vamos ouvir o som dos moleques, simbora! Música R. Júnior em Marupá. Deu pra sentir, pessoal? Primeiro foi o som do Cedro, né? O R. Júnior todo em Cedro. E o R. Júnior em Marupá. Duas pauladas, gente. Tem o Herminho Davi, que é o músico que é nosso endosa aqui no Espírito Santo. Ele fica fascinado principalmente com o som de Marupá. Não tem uma questão de gosto, né? Eu gosto muito do Cedro. Mas é muito legal o som. Vale sim a pena você investir num instrumento um pouco melhor, feito à mão, com as suas características, e o preço ainda, às vezes, é bem mais barato do que instrumento de loja. Então, chama a gente no WhatsApp. Está afim de um instrumento bacana. Se você quiser personalizar, com a madeira que você quiser, com os detalhes que você quiser, entra no nosso site www.arlute.com.br ou chama a gente no WhatsApp, que a gente atende você, interpreta o instrumento naquilo que você quer, que você deseja. O instrumento é seu, é pra você. Ele tem que ser feito com as suas características. É isso por hoje, então. Queira o bem pra todo mundo. Fui! 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 Tchau.